E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu vou realizar um dos meus maiores sonhos, que é colocar silicone e eu vou compartilhar tudo com vocês. Já vou adiantar pra vocês que esse é só o primeiro vídeo de vários vídeos que vai ter sobre o assunto aqui no canal. Esse é o vídeo do pré-operatório, vou gravar vlog no dia da cirurgia e vários outros vídeos pós-operatório pra vocês acompanharem tudo comigo. Decidi compartilhar essa experiência com vocês, mesmo já sabendo que tem muito vídeo sobre isso aqui no YouTube. Eu peguei o meu exemplo porque eu maratonei esse YouTube inteiro já, atrás de vídeos de meninas que colocaram, de histórias, de experiências, de relatos. Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente quer saber, enfim, eu decidi compartilhar isso com vocês. Porque eu sei que muita gente gosta muito de pesquisar e quando a gente tá louca querendo alguma coisa, a gente pesquisa mesmo, sem dó. Quando e como que eu decidi colocar? Foi lá pro final de 2017, começo de 2018, eu tava com 20 anos, pré-21. Meu corpo já não ia mais desenvolver e eu já me acho muito pequenininha. Eu tenho 1,57 de altura, minha estrutura óssea é muito pequena. E aí começou a me incomodar, porque eu sempre achei bonito o peitão. Era uma coisa que eu queria muito ter e não ia ter se eu não fizesse uma cirurgia. Não sei, já que é algo que me incomoda, algo que eu quero muito, porque eu não posso lutar pra realizar esse sonho. E aí foi quando eu decidi colocar. E antes que comecem os julgamentos, eu, Bianca, não gosto de peito pequeno em mim. Sempre foi uma vontade de verdade minha ter peitos. E por isso que eu quero mudar. Não tô fazendo apologia a nada, não tô falando que você deve fazer uma cirurgia plástica. Se você se sente bem com o seu corpo, perfeito. Todo mundo é linda de qualquer jeito. Como que eu conheci o meu médico? O meu médico, ele foi uma indicação de uma tia minha que trabalha dentro de hospital. Ela é instrumentadora. E lá em 2018, quando eu ainda tava na Neura de Colocar, eu mandei mensagem pra ela. Perguntei se ela tinha alguma referência, se ela conhecia alguém. E por coincidência, uma amiga dela tinha feito três cirurgias recente com esse médico. E ela acabou me passando o contato dele, porque ela foi visitar ela e achou incrível o resultado dessa amiga dela. Foi quando eu ajei minha primeira consulta. Isso foi lá em 2018, em janeiro de 2018. Foi nessa primeira consulta com ele e eu já me encantei pelo médico. Ele me deu uma super atenção, me atendeu super bem, me explicou tudo, tirou todas as minhas dúvidas. Me mostrou vários tipos de prótese, porque tem vários tipos diferentes. E não foi aquele cirurgião que fica 20 minutinhos com você na sala, tem preguiça de explicar as coisas. Não, ele me deu uma super atenção e eu já nem quis procurar outro médico. Falei, não, é o Dr. Rafael. Ele chama Rafael Varela. Eu lembro que aquele dia eu saí extremamente feliz do consultório. Ia marcar minha cirurgia pra julho de 2018, que era a época de férias da faculdade. E acabou não dando certo, porque me deu um probleminha hormonal. E como eu não tenho convênio médico, eu tive que fazer o tratamento todo no particular. E aí eu acabei gastando a grana que eu tinha pra cirurgia com a minha saúde, porque eu preferi, obviamente, priorizar a saúde do que a estética. Depois que passou tudo isso, duas amigas minhas fizeram cirurgia com ele por indicação minha. Pra vocês terem ideia, eu confiei tanto no médico que sem fazer cirurgia eu já tava indicando ele pra minhas amigas. E elas amaram o resultado. Essas duas fizeram mastopexia com ele. Em junho desse ano agora, de 2020, a minha amiga Fer, que é minha amiga de infância, chegou em mim e falou, olha, tô querendo colocar silicone. Você tem algum médico que você conhece? Alguma referência? E é óbvio que eu indiquei o Dr. Rafael Varela de novo. Acabei indo nessa consulta com ela. E ela agendou a cirurgia dela, deu tudo certo. O médico simplesmente olhou pra minha cara e falou, Bianca, por que você não marca a sua esse ano? Aí eu falei, por que eu não faço a minha esse ano? Por que eu não posso fazer a minha esse ano? Eu fiz meus cálculos mentais e falei, olha, se tudo der certo, realmente vai dar pra fazer esse ano. E graças a Deus, deu certo. Eu já tô com a minha cirurgia agendada. Quem quiser saber mais sobre o Dr. Rafael Varela, ele tem canal no YouTube. Ele explica muita coisa, ele não faz cirurgia só de silicone. Ele faz várias outras cirurgias plásticas. E no canal dele ele tira dúvida de várias coisas. É muito legal pra quem tá interessado no assunto, pra quem pretende fazer cirurgia. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na box de informações e o arroba dele aqui na tela pra vocês seguirem ele lá no Instagram. Hoje faltam 25 dias pra minha cirurgia. Hoje é dia 11 de agosto. Eu vou liberar esse vídeo só depois da cirurgia. E ontem foi minha última consulta pré-operatória com o doutor. Então ontem a gente decidiu mais ou menos tamanho, qual que vai ser o método usado. Enfim, eu vou contar um pouquinho aqui pra vocês. Eu levei algumas fotos de referência pro doutor, porque óbvio que não vai ficar igual, mas é só pra ele ter uma noção do que eu quero. Ele fez todas as medidas em mim, tudo certinho. E no dia da cirurgia ele vai levar três tamanhos diferentes. Vai ser 285, 300 e um pouquinho mais de 300. Ele decidiu que vai ser perfil super alto. E subglandular, aquele que fica por cima do músculo e não por baixo. Foi o doutor que decidiu isso. É sempre o médico quem escolhe, ele que vai saber o melhor método pra você. Você pode ter uma ideia do que você quer, mas ele sempre vai saber o que é melhor pra você. Então, o que ele decidiu tá decidido e vai ser dessa forma. Outra coisa que todo mundo gosta de saber são os exames pré-operatório. O doutor Rafael Varela me pediu quatro tipos de exame. Raio-X do tórax, ultrassom da mama, eletrocardiograma, uma porrada de exame de sangue. Então, eu tirei vários tubinhos de sangue, dei até uma picadinha na orelha, que é aquele de coagulação. O valor dos meus exames, como eu não tenho convênio, eu fiz tudo no particular. E ficou em torno de 368 ou 78 reais. E meus exames ficaram relativamente barato, porque eu tenho aquele cartão de todos. Então, eu consigo pagar metade do valor dos exames. Em alguns exames, e depende da cidade que você mora, esse planinho existe. E é legal você ir atrás, porque vale muito a pena. Agora, o que todo mundo mais quer saber é o valor da cirurgia. E isso depende muito do lugar que você mora, do estado, enfim. E do médico também. Como é o médico, a cirurgia é dividida em três partes. Então, é o valor da equipe médica, o valor da prótese e o valor do hospital. Por isso que depende muito do lugar que você vai fazer. A cirurgia ficou em torno de 10 mil reais. E isso não conta só a cirurgia. Isso conta sutiã cirúrgico, meia cirúrgica, os remédios que você vai ter que comprar depois da cirurgia. E algumas outras coisinhas que você acaba gastando consequentemente. Se você é do estado de São Paulo, tá querendo fazer a cirurgia, tem interesse em conhecer o trabalho do Dr. Rafael, marcar uma consulta com ele, manda mensagem pra ele no Instagram. Eu vou deixar o contato dele aqui pra vocês também. E fala que vocês conheceram ele por mim, que vocês têm um descontinho muito legal na consulta. E vale muito a pena. O Dr. Rafael é uma pessoa incrível, muito atenciosa e vale muito a pena conhecer ele. Uma coisa que eu queria muito falar pra vocês e que eu acho extremamente importante no pré-operatório é o cuidado com a pele antes de fazer a cirurgia. Então o médico já recomenda você já hidratar bastante, porque pode dar estria depois. Porque do nada vai esticar a pele, então você tem que preparar essa região pra ela ficar mais elástica. Enfim, e mais hidratada também pra não ter nenhum problema depois. Eu comecei a passar esse creminho aqui da Cicatricor. Ele é um creme corporal anti-estrias. Ajuda a prevenir e diminuir visivelmente as estrias, melhora a aparência da pele e aumenta a elasticidade. Então com 45 dias antes da cirurgia eu já comecei a passar. Eu passo todos os dias antes de dormir e a hora que eu acordo também. Você pode hidratar a pele com qualquer creme corporal hidratante, óleo de amêndoas, que também ajuda demais. Esse daqui eu paguei 20 reais porque eu tava sem creme nenhum em casa. E como ele é anti-estria, eu acabei já comprando ele mesmo. Achei super baratinho e tem região que é até mais barata ainda. Minha amiga pagou 16 no dela e amou. Indicação dela, eu comprei ele e também tô gostando bastante. Ele deixa a pele bem hidratada. Bom, como eu já disse pra vocês, hoje dia 11 de agosto falta 25 dias pra minha cirurgia. Ela tá marcada pro dia 5 de setembro, às 10 horas da manhã, lá em São Paulo, no Hospital Uno. Eu vou internar às 8 da manhã pra cirurgia ser às 10. E uma coisa importante, esse dinheiro que eu tô gastando com a cirurgia não caiu do céu. É um dinheiro muito suado, de muito esforço. Isso sempre foi um sonho meu, eu coloquei como meta e eu decidi cumprir, eu decidi focar nele. E se você tem esse sonho também, foca nele, corre atrás, prioriza aquilo que você mais tem de importante na sua vida, que são os seus sonhos. Porque é com ele que a gente tem metas e objetivos e é ele que faz a gente alcançar tudo o que a gente quer. Então, como eu disse pra vocês no início do vídeo, esse é só o primeiro vídeo de vários vídeos que vai ter sobre o assunto aqui no canal. Então esse é o vídeo do pré-operatório, vai ter o vídeo do vlog e vão ter os vídeos do pós-operatório. Eu espero que vocês acompanhem tudinho comigo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, me chamem lá no Instagram. Aproveita e me segue lá no Instagram, eu vou estar sempre ativa lá, atualizando vocês de tudo. É isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos e até mais.